Ligia Cogos mandou R$109,90. Ah, mamãe mandou. É isso aí. Um abraço pra Ligia Cogos. Tem que ensinar a doutora a utilizar a BIPA pra não dar dinheiro a porra do Gmail, do YouTube. O Google quer castrar vocês. O Google quer castrar seus filhos. Ele quer prostituir suas filhas. Pior que prostituir. Prostituir ainda dá dinheiro. Quer que seja uma vadia mesmo de graça. Não quer isso? Não tá ensinando seus filhos? Tem que aprender. Cadê a BIPA tag? Que são só cinco letras. Tem que aprender a instalar. A BIPA dá cinco reais. Eu não ganho nada com isso. Se vocês quiserem abrir conta lá que filha o craqueiro, não é isso? Dá cinco reais pra você abrir conta. Sem precisar dar dinheiro a esses vagabundos do meu governo. Eu vou te convidar pra uma live no meu canal pra você ensinar todos esses bisus aí pras pessoas. Beleza? O dia que o senhor mandar eu vou... E eu vou pedir um... Na semana que vem eu vou... Eu estarei no Brasil Paralelo. E eu vou pedir a ajuda do Cogos que também tem contatos lá. A gente precisa levar o Renato lá no Brasil Paralelo antes dele sumir. Ainda tem mais de um ano aí pela frente. E eu ainda pretendo fazer os dois... O Paulo também vive lá no Brasil Paralelo. A gente precisa forçar eles lá a levar o Renato. A gente traz o Renato pra São Paulo. Vamos lá no Brasil Paralelo e depois eu vou pagar um almoço de frango pra vocês. Almoço de frango é milho, né? O senhor que pagou a última é o que eu tô devendo, não é isso? É o que eu tô devendo. Mas é sério. Nós precisamos levar o Renato no Brasil Paralelo antes dele sumir. Mas que história é essa de sumir? Porque ele vai sumir. Fala aí, Renato. Nosso mestre ordena que pregue a toda criatura. Foi a última coisa que ele pregou antes de subir aos céus, não é isso? Que pregue a toda criatura. O que eu tinha que dizer publicamente eu já disse. Eu vou fazer o ciclo aí dos podcasts que estão faltando e a mensagem já foi dada. Agora, a partir do ano que vem. Eu não vou ter mais nada que me prenda a esse país. E eu vou ver se eu tiro alguma licença, se vão me demitir, né? Porque os russos expulgos vão continuar. Todos nós vamos ser expulsos das big techs. Vocês não vão existir em big tech daqui a cinco anos. Eu vou ser o primeiro a cair fora pra dar o exemplo como é que monetiza o nosso TR. Como é que você mantém uma vida sem o WhatsApp, sem merda de YouTube, sem negócio de Gmail, não é isso? Vou arrastar as pessoas. Minha missão ano que vem. Minha missão esse ano tá sendo popularizar. Inclusive com reputação e tal. Pra ano que vem arrastar pelo exemplo. Eu espero arrastar pelo exemplo a galera pra sair das big techs. Eu vou renunciar a big tech ano que vem. Eu não ganho nada. Eu ganho zero com esse tipo de coisa que eu tô me doxando aqui. Vocês não. Vocês são promotores de conteúdo. Inclusive a eliminação de vocês públicas tem que manter até o fim como você falou pra marcar a posição e pra demonstrar que aquilo ali não é um espaço livre. Mas não é meu caso. Eu não tenho canal, não monetizo nem nada disso. Meu negócio é dar a real. Dar a real. Ano que vem eu vou sair das big techs. Vocês não vão me encontrar mais em Instagram dessas merdas. Eu só deixo a porra parada lá. E quem quiser que fique fazendo canal de corte que tem uma galera que monetiza. Quem quiser que faça canal de acervo. E se quiser me encontrar vá pro nosso TR. Vá pro Discord. Vá pros lugares que não sejam regulados pela big tech. Não é isso? Então eu... Na semana passada eu encontrei o Kogos. Não sei se ele lembra. Eu fiquei te falando pra você entrar no Nostre, né? Foi, na casa da Tereza. Isso. Então, você tem que entrar. Mas essa é uma etapa mais complexa. O cara abrir uma... O cara receber... Botar um QR Code num cantinho ali é uma coisa mais simples. Não é isso ou não? Abrir uma conta na BIPA ou fazer um wallet of Satoshi e aceitar a doação. Sem... Todas as pessoas que mandam pics pra Kogos vão se fuder, porra. Essas pessoas não são perseguidas. Você mandar um pics pra Kogos e você tá declarando pro governo que você é inimigo dele. Não é isso ou não? Você tá te cuspindo na cara do inimigo. Não é isso ou não? Esse cara, esse Zanin. Olhe os artigos dele. O Zanin dedicou a vida a uma coisa chamada laufé. Laufé é usar o direito pra eliminação de inimigos, porra. É pra usar o direito como um instrumento de guerra. É isso que ele dedicou a vida. Você acha que esse cara vai fazer o quê? Esse cara vai triplicar a agressividade do STF? Né? Esse Zanin, como é o nome do menino? Não olhe pra ele e ache, não, parece que é magrelo, não sei o quê. Esse cara é o mundo da mole. Não é. Os caras fracos são os mais covardes, são os mais perigosos, bicho. Mas peraí, então você tá falando que em duas superchats aqui tá errado? Não, vai se fuder. Vai se fuder. Ele vai se fuder. Eu falei ao professor Olavo, o professor Olavo, não fique recebendo através do PagSeguro. Além do governo saber o CPF dos seus alunos pra tomarem na bunda, os vagabundos do PagSeguro que são comunistas vão saber, ah, isso aqui é complicado e tal. O que aconteceu? Não deu um ano e devido a informação que ele tinha dado ao governo americano, botaram pra fuder tributariamente e ele teve que pedir dinheiro pra não ser preso, não é isso ou não? Não aconteceu? Eu vou discordar de você pelo seguinte. Nós temos que mudar a maneira de financiar os canais independentes como é o meu canal e como é o canal do Alexandre Costa. Então o ideal é que nós vamos pra receber satoshi mesmo, pra receber bitcoin. Se o cara é aposentado, não vai se fuder? Beleza, ele dá pix. A opa quer fazer concurso, pode ficar mandando pix pro senhor? Vai se fuder ou não vai na investigação social? Um cara quer ser juiz, quer ser promotor, quer fazer concurso, esse cara vai se fuder ou não vai? Ele mandando pix pra Paulo Cogos, pra padre Paulo Ricardo, vai se fuder ou não? No longo prazo vai. Porra, deixa eu... No longo não, dá dia 6 mesmo. Por isso que nós temos que migrar pra outras formas de financiamento, mas isso não muda o fato de que no curto prazo nós temos o dever moral, sim, de financiar os canais independentes, porque nós estamos sendo desmonetizados. O meu canal, por exemplo, ele tá destruindo o meu chat, ele não avisa os meus seguidores, as pessoas vão lá, caem lá por acaso, às vezes eu anuncio na aba do YouTube, às vezes alguém encontra pros outros, e ele foi desmonetizado, eu não ganho mais nada com a adicência, só ganho pelos membros do canal e pelo superchat. E aí, como é que eu vou fazer? É importante financiar os canais independentes no curto prazo, até pra sua mensagem que você tá dando, super satis, você vai fazer super satis, você vai inclusive divulgar, refiram, você pode negociar com essas empresas aí que eles inclusive vão lhe pagar a remuneração, você vai ensinar a galera a baixar uma walletzinha e pagar de uma maneira que nenhum governo identifique de onde veio o dinheiro, isso. E você pode vender até 35 mil reais por mês sem pagar nenhum imposto na lei atual do Brasil. Aí a faixa de isenção é 35 mil por mês, você pode vender de bitcoin sem pagar nenhum imposto, por CPF. Bom, isso é ótimo. Eu quero que as pessoas façam isso mesmo. Eu quero... Você garante a privacidade do doador, você garante a privacidade do doador e ensina a ele mais um mecanismo que vai aumentar a capacidade dele de não se foder, não é isso? De não ter a proposta dele destruída. É exatamente por isso que eu me propus a chamar você no meu canal pra você dar uma aula explicando passo a passo como as pessoas podem migrar pra essas formas de financiamento que não financiem os nossos inimigos e que preservem a privacidade da pessoa. Vamos migrar. Mas não deixem de financiar os canais independentes no curto prazo porque pode ser que você esteja financiando o seu inimigo, mas é aquela coisa. Qual é o erro, por exemplo, da Força Aérea Americana? O erro da Força Aérea Americana naquelas estratégias falidas de contra-insurgência foi jogar um míssil de um milhão de dólares numa barraca de dez dólares. Aqui, o que nós estamos fazendo é o contrário. Nós estamos dando oitenta reais para um canal independente e vinte para o sistema. O sistema já tem bilhões e milhões, mas nós precisamos de um pouquinho, nós precisamos desse oitenta reaisinhos aqui. Não, a maioria das pessoas, o cara que é aposentado, o cara que é aposentado, o cara que já acabou a vida, o cara que não vai se fuder por causa disso. Agora o cara que está começando a vida e ele vai ficar fazendo um pix, ele vai se fuder. É nosso dever, não é ele errado que está dando, ele está fazendo da obrigação dele. O errado são os produtores que não estão dando a sua opção, inclusive os caras do Brasil Paralelo. Os custos do Brasil Paralelo, no futuro, quem pagou isso, vai se fuder, porra. Eles não vão atrás do CPF de um por um dessa galera, eles vão até o fim, porra. Tá, mas é por isso que eu estou te falando, é por isso que eu estou te chamando para dar uma aula no meu canal sobre como as pessoas podem fazer isso. Eu não sei o que você quiser. Na União Soviética, na União Soviética, em Cuba, 100%, eles mataram 20%, eles vão até o fim, não é isso? Eles vão eliminar os cabeças e deixar a base ou eles vão até o fim eliminar todo mundo? A ideia deles sempre foi dos regimes totalitários eliminar qualquer tipo de distância. Show, só incluir algo aqui, que a gente falou da BIPA, que é uma corretora, é a mais simples de usar, que até um idiota como eu consegue usar. eu quero indicar uma pessoa no Twitter para quem quiser comprar direto de outra pessoa, Pequenos Valores, procura lá o Camarada Sobrinho, que ele está aí na live, inclusive. E algumas pessoas que eu indiquei foram, compraram com ele e me falaram que deu tudo certo. Então, vocês podem procurar o Camarada Sobrinho no Twitter e falar com ele que eu indiquei lá. não ganho nada com isso, mas eu vi que deu certo. Se ele der calote, você não garante, não é isso? Se ele der calote, você garante? Você conhece ele pessoalmente, sabe onde ele mora? Você vai levar na casa da mãe dele? É isso. Se você quiser fazer negócio pessoalmente, meu irmão, eu gostaria de saber onde é que o cara mora, onde é que mora a família dele, não é isso ou não? É. Depois, qualquer coisa, se ele pisar na bola, a gente escorre onde ele mora e vamos lá pegar ele, entendeu? Mas, assim, é uma pessoa de reputação, vários amigos, o pessoal que veio aqui no canal me indicou e para quem tem muita pergunta aí sobre Bitcoin, tem uma série que eu estou fazendo aqui, o Renato já participou, já participou o outro autor do livro com ele, o Alan Chirã, já participou o Doom, o Jaraguá, o Jeff do Planeta Bitcoin, o Alan Reicher, o Bit, Dove, assim, grandes nomes e ainda vou continuar com alguns, essa semana a gente tem live com o Ogeda, já tem o live marcada com o Marco Batalha, a gente vai continuar falando sobre isso sem abandonar os assuntos que eu trato aqui. Então, vejam lá essa lista de reprodução que eu estou criando aqui, uma série que chama Bitcoin para Leigos, e eu acho ótimo o Paulo Cogos levar o Renato lá para acordar mais gente, porque o nosso lema está aqui escrito na minha estante, acorde um.